Na sexta-feira, à noite, eu fui convidado para estar em Sarandi, na sede da equipe de motociclistas excluídos. Esse nome não é porque não encaixou em nenhum grupo e montou um grupo chamado Excluído, longe disso. O que aconteceu? Isso aqui é porque atende as pessoas simples necessitadas, os excluídos que é o objetivo. Aí na foto aparece o Sandy Clay, que é o presidente lá dos excluídos, aparece o Léo Júnior, o Joãozinho, com essa barba branca aí, e os nossos amigos. O que o Joãozinho teve uma ideia? De dar um certificado para quem ajudou a fazer o Natal Solidário e que foi feita aquela entrega de presentes lá em Uniflor, para a meninada. Olha o meu amigo Jolinho ali, esse Jolinho é fenômeno. Então o que acontece? Eu recebi o meu certificado aqui e vou guardar com muito carinho, olha lá, equipe excluídos, participação, o Léo Júnior. Qual foi o nosso papel? De estar lá de moto e também de ajudar na divulgação nas redes sociais, ajudar na divulgação aqui no nosso programa de televisão. Ou seja, a gente entende que é a união de vários motociclistas com um só objetivo, ajudar o necessitado, ajudar as pessoas carentes, a meninada. E aí a gente não mede esforços para se unir, inclusive com grana, cada um dá um pouco de grana aí para poder fazer o Natal Solidário. E aí a gente faz o registro e agradece imensamente todos os parceiros. Então qual foi a ideia do Jolinho aí? Dar um certificado para o presidente dos outros motoclubes que ajudaram a realizar. Então é uma iniciativa dos excluídos em reconhecimento aos outros motoclubes que também trabalharam para realizar o Natal Solidário. E aí fecha com chave de ouro. Né, Joãozinho? Um abraço. Joãozinho que tem o dom de agregar, de juntar os amigos em torno. E tudo gente decente, né? Uma moçada boa de conversa, boa de copo também. Né, Joãozinho? Um abraço. E a vaca atolada estava boa, hein?